olá pessoal tudo bem olha eu aqui de novo leandro barbosa ao vivo pra vocês vamos lá vou aqui com a página do status investe olha aí que site sensacional então aqui já está aberto é simples você que não conhece tem alguns tutoriais no meu canal aqui estou logado com a conta você pode até sair aqui ó sem logar em uma conta vou logar uma conta pela conta do gmail mesmo aluguei então sem mais delonga eu quero chamar aqui atenção pra você que aí do brasil 7 de setembro da hora que data sensacional na página no status investe já vê que o ibovespa esse cenário aqui ó chamar atenção para ensinar já fica aqui destacado em bovespa clica aqui olha que revolução que acontece esse ano de dois mil e vinte e um dos últimos cinco anos em bovespa o que era em bovespa né contos ponto no nesse ano olha como o imbovespa vem nos últimos seis meses começou a dar em queda e eu acredito que o imbovespa começa a subir de novo agora em virtude do que está acontecendo com o nosso brasil eu acredito que o imbovespa vai começar a subir de novo e voltando aqui a página inicial a gente vê o cdi 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 você vê o cdi nos últimos cinco anos o que aconteceu cdi esteve em um taxa de juros bem alta lá em 2016 depois teve aí em 2020 uma diminuição muito grande show agrupa por ano aqui olha olha aqui em 2021 como é que cai mas eu acredito que volta a subir de novo agora o ipca é histórico eu quero chamar um ponto e uma atenção aí é você que vai ao mercado pai de família preste bem atenção porque que tá subindo tudo né deixa eu desagrupar aqui ou agrupa quer dizer a gente vê aí um resumo dos últimos dez anos em 2015 quem lembra 2015 a gente teve aí um balanço na na economia uma taxa de juros bem alta aí olha que aconteceu 10% 2017 a gente teve aquele toda aquela movimentação caiu 2020 começou a pandemia olhem 2021 como que está vou abrir aqui vou desagrupar por mês olhem no mês de dezembro a gente teve mais de 2020 a gente teve mais de 1% quando você pega aqui no mês de julho a gente teve quase um por cento é grave né vamos dizer o alimento essa que é uma taxa que está aí os alimentos têm subido muito em relação a isso deixa eu ver se eu busco no google deixa eu só trocar aqui a gente voltando aqui é ipca acumulado de hoje é isso que eu quero não é pelo ramo vamos ver aqui bg então aqui mesma coisa a gente estava falando olhem então isso aí é em relação se você pega aqui por estados ali campo grande as massas as cidades mais centralizada olha como que tem crescido e crescido está tudo relativo relativo a alimentação ao mercado algo ao gasto o produtor tem né pra pra fazer que isso chega pra gente ao produto ou para o consumidor então é isso aí pessoal é o que está agravando aqui tem alguns estados principais está agravando a nossa economia só tô tentando aqui eu peguei de um site bem aleatório do governo fazenda da w.gov.fazenda então como que foi formado o ipci então alimentos e bebidas a gente tem uma variação de um por cento está bem atualizada mas só que vocês têm noção aí transporte saúde cuidados pessoal despesa pessoal artigos e educação olha para você ver que alimentação e bebida teve um por cento em janeiro desse ano olha aqui então se você pegar um por cento todos os meses no final do ano da 12 por cento quando você vê alimentação ó é frutas 1 por cento 1 por cento aves e ovos 1 por cento hortali se é farinha leite seu derivado 1.76 por cento decorrer de um mês olha aí agora você vê aqui o ipca dos alimentos ó cebola em janeiro 17 por cento e vai indo então é um negócio muito grave grave mesmo então a gente vê essa margem aí o que tá acontecendo em relação ao ipca aí nos últimos anos é a pena a gente está vendo aí ó vou pegar aqui bem aleatório também que a gente faz isso para vocês pegar aqui ó tabela do ipca 2021 2021 o próprio google se puxar e ele vai te dar certinho o que aconteceu a gente pega ea média dos últimos 12 meses estamos nós estamos falando no final de agosto setembro agora olha aí olha quando foi uma atualizada em julho 2021 estou avaliação 96 por cento no ano 4.76 acumulado nos últimos 12 8.99 você imaginou a gente chegar o fim de dezembro com 12 por cento 11 por cento no ipca acredito que não chega mas os nove e meio dez eu acredito que vai chegar mas a gente leva em relação então os últimos anos vamos falar que olha aí 2021 acumulado o ano passado foi 4.52 esse ano com sete meses já passa do ano passado a gente volta em 2015 ao cenário de 2015 está mais ou menos relativo a mesma coisa mais de 10 por cento tá bom é o que que eu acredito é hora do investidor também tem um balanço da sua carteira investir numa taxa vamos dizer assim no tesouro por exemplo investidor bem conservador se você comprar uma taxa uma taxa fixa lá no tesouro a gente tem aqui deixa eu ver se eu consigo abrir fundos tesouros né aqui a gente tem no tesouro aí aqui ó IPCA eu tenho um investimento baseado nisso aqui ó você vê aqui então o IPCA aqui tá o IPCA mais com juros semestrais né vamos lá só pra vocês ter uma noção deixa eu voltar só aqui ó o IPCA mais 4.80% fixo vamos dizer assim se o IPCA fechar 10% ao ano é 10% com mais 4.8 são 14.80% são 14.80% 14.80% no ano de ganho olha aí ó IPCA mais 4.60% pessoal vale a pena vocês dão analisada é você tem uma um fixo aí independente sobre o IPCA a gente pega aqui ó mesmo com o IPCA o que rendeu menos aqui ó 2.95% e 4.8% ó você tá amarrado com a infração e você tá assegurado pela tabela fixa ali então se a gente findar o ano o mesmo resultado 2015 que eu acredito que seja até julho deu 4.76% vamos dizer que chega a 10% são 10% com mais 4.60% isso é sensacional então por que que a mercadoria no mercado tá subindo é por causa do IPCA o IPCA ele o que que é calculado o IPCA o IPCA calculado na alimentação no transporte na saúde no vestuário é um são 15 um cenário bem resumido aí é desses itens que fazem que o IPCA sobe é um cálculo geral do consumidor o IPCA é uma sigla é índice nacional de preço ao consumidor amplo seu objetivo principal e medir a infração da série de produtos vendidos no comércio e no varejo beleza espera aí ter ajudado dá uma analisada na sua carteira é dá uma analisada com calma se não vale a pena você nesse momento entrar aí no IPCA e fazer uma compra de algum ativo relacionado ao IPCA nem que seja aí um fixo com mais o IPCA eu acho que vale a pena beleza isso é o que acontece vamos aqui só para ficar registrado a gente volta aí lá em mil e novecentos e em 94 olha aí faz muito tempo não eu já era nascido então 916 por cento em 1993 dois mil e quatrocentos por cento olha como que era aquele momento né pessoal eu não tinha muitas condições de investir não conhecia né mas como ganharia dinheiro né depois disso vem bem tabelado 5, 6, 7 só em 2015 que deu um upgrade de 10 e agora a gente está esperando 10 novamente em 2021 é a gente não queria isso né isso é ruim é ruim olha aí o acumulado dos últimos 12 meses 8.99 mas para quem investe tem o seu lucro aí se bater 10 por cento mais quatro igual a gente viu quatro cinco por cento de fixo são 15 por cento que você estaria ganhando beleza até o próximo vídeo